Você certamente já teve ou conhece alguém que teve algum problema com produtos ou serviços. Quando não é possível resolver a situação com a empresa responsável, uma das alternativas mais usadas é procurar ajuda do PROCON. Pensando nisso, o órgão do Rio Grande do Norte divulgou essa semana um balanço que mostra as empresas recordistas em reclamações aqui no Estado em 2016. Pelas ruas agitadas do comércio de Natal, não é difícil encontrar alguém que já tenha passado por esse tipo de situação. Eu fui pagar uma fatura e veio outro nome, não prestei atenção, e a operadora não queria me ressarcir, mas aí descontou na outra. Mas eu tinha que dizer, eu vou procurar o PROCON, porque de qualquer forma o dinheiro foi para a operadora. Não foi para o meu bolso, foi para outra conta, foi para a operadora. Então eu quero ser ressarcida de alguma maneira. De acordo com a lista divulgada pelo PROCON, as empresas de telefonia acumulam a maior parte das reclamações. E quem lidera o ranking no Estado é a operadora Oi. A gente vai publicar agora em março, mas a gente pode adiantar algumas empresas que já vêm liderando esse ranking. Como a Oi, na telefonia, o Magazine Luiza, como no hipermercado, e outros que a gente vai posteriormente publicar. Quais são as principais reivindicações do consumidor? O que é mais reclamado? O que mais foi reclamado ano de 2016? Propaganda enganosa, rescisão de contrato, que são descumpridos, de forma unilateral. E geralmente no começo do ano, as grandes reclamações são com as listas escolares. Os valores são muito orbitantes e às vezes a empresa oferece um produto que no fundo, quando chega, não atende à necessidade do consumidor. Reclamar é um direito do consumidor e na maioria das vezes ajuda a solucionar os problemas. Além disso, é uma forma de evitar que outras pessoas passem pelos mesmos transtornos. A gente atenta para o consumidor para que eles observem os direitos que são garantidos por lei, principalmente na prestação de serviço, de qualidade e sobre a divulgação. Se divulgar, se existir publicidade de alguma promoção, ela tem que ser rigorosamente ofertada ao consumidor. A gente vê algumas limitações que a gente considera irregular, como uma promoção de um uísque, de um valor X, você só pode levar 4, 3. Há empresas, as empresas não podem limitar. Se você quiser levar todo o estoque, você tem o direito de levar sim. A gente pode atender na hora da ocorrência, você ligando, a gente tem um eficiente fiscal que dá para atender a necessidade local, que a gente pode ligar direto para o telefone do PROCON, que é o 32325252, ou ir até uma das sedes do PROCON, de atendimento, na Zona Norte, no Shopping Estação, ou na Zona Sul, no Shopping Via Direta, e fazer a reclamação. De acordo com a assessoria da Oi, as centrais de atendimento estão em processo de modernização para tentar reduzir o tempo de solução dos problemas, além de facilitar o contato do cliente com a empresa.